Bom, você já imaginou um pagodeiro corintiano, um santista do punk, um forrozeiro palmeirense e um metaleiro são paulino juntos, sem perder o tom? Pois é, tocar juntos eles não tocaram, mas resenharam na maior paz, apesar das gozações, é claro. Vocês estão falando sobre música no estádio, né? Fala galera, mais um Clube em Casa com uma resenha musical e com toda a nossa brasilidade, né? Do pagode ao heavy metal, do shot ao rock'n'roll, olha o time que a gente reuniu aqui. O corintiano Salgadinho, o santista Papito Supla, o são paulino Andréas Kisser e o tato palmeirense do Falamãs. O tato e o Andréas é tudo freguês, meu, tudo freguês. Eles estavam falando, eles confirmaram isso aqui. O Supla jogou como nunca e perdeu como sempre. Como sempre, você só lembra eu fazendo gol neles, eles falando que ganhavam. Eu só lembro, é ilusão. Isso é gol que não acaba mais nesses dois aí. O corintiano é freguês, cara. O corintiano é o meu amor, né mano? O corintiano, meu. Cara, São Paulo e Palmeiras devem estar sendo freguês do time ultimamente. O Santos eu nem lembro mais. O Santista nem era nascido quando o time foi de campeão mundial. O Palmeiras nem tem mundial. O Corinthians tem dois mundiais com uma libertadores. Como é que eu explico isso? Para uma pessoa normal. Eu te explico. Tipo, meu. Eu te explico. Só para recordar. Recordar. O Corinthians, você falou que a gente é viúva do Pelé. Pelo menos a gente teve o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Meus queridos amigos de todo mundo. Já ouviu falar do Robinho, né? As pedaladinhas lá, né? Feliz em fazer parte dessa história. É, o pedalado. Depois veio o Neymar. Que é considerado o melhor jogador do mundo que nasceu ali nos meninos da vila. Desde pequeno, criado nas categorias de base. Então, foi muito especial para mim. Gente, peraí, peraí, peraí. Tá difícil para vocês falar do presente, hein? Caramba, mano. Vocês estão indo lá para trás, né? O presente. Sabe qual que é o presente do palmeirense? O presente do palmeirense é o seguinte. É um monte de folha de fax, assim. Ele falou, ó, você foi campeão não sei em que ano, hein? Pode comemorar, amigo. Caramba, mano. O Palmeiras já acendeu a discussão pedindo a análise da Copa Rio Internacional de 1951, quando venceu a Juventus da Itália. Apesar do Palmeiras alegar ter um fax da FIFA declarando o clube como campeão, até hoje a competição não é oficialmente reconhecida. Eu quero saber se tem um dos quatro aí que vai desbancar o Flamengo no Brasileiro. Mano, o Jesus saiu. Agora já era. Já era. O Flamengo acabou. Perdeu Jesus, velho. Perdeu Jesus, perdeu a guerra. Perdeu o guia, perdeu o caminho. Quem é o maior ídolo aí pra você do São Paulo? O Raí é imbatível, né? Primeiro título mundial. Olha o Raí. Vamos falar aqui, o Tato, o Salgadinho e o Andrés, falar um grande jogador de cada time. Do Corinthians, um cara que eu vi acabar com o Santos várias vezes, era a dupla Palhinha e Sócrates. Pra mim, Sócrates é um grande ídolo, cara. Um jogador fenomenal, fora de série, né? No Palmeiras, cara, acho que é o Evair, cara. O Evair é um jogador absurdo, né? Uma classe absurda, mano. Robinho e Diego, nossa. O Diego era... Nossa, eu detestava Robinho e Diego, mano. Como odiava aqueles dois, né? Cara, eu nunca vi o Robinho jogar mal na vida. Eu nunca vi o Robinho jogar mal, cara. Nunca vi o Robinho jogar mal na vida. Se perde no canto, tá? É o quê? É o quê? É esperar. Pra alguém que não saia, saia. O Ademir da Guia, sensacional. E do São Paulo, vou falar o Raí mesmo, que eu me lembro que realmente era... O Raí. O irmão dele, era excepcional. No Santos, eu gostava muito daquele time que destruiu o São Paulo em 78, né? Do Juari, né? Os meninos da vila. E do Santos, eu vou lembrar de um cara que eu adorava ver jogar, que era o Rodolfo Rodrigues, cara. Pra mim, era... Rodolfo Rodrigues. Do São Paulo, cara, eu vou citar o Telê, velho. Porque, assim, mesmo tentando pensar um jogador, pra mim, o Telê é um cara que fez jogadores, assim. Hoje, domingo, aniversário do Telê Santana. Então, que fique a minha homenagem aqui. Um cara que eu queria ter no meu time, sempre, assim. Agora, no Corinthians, velho... Eu vou citar o Ronaldo, quando jogou no Corinthians. Pra Ronaldo, tem condição legal. Vimpou primeiro, por cobertura demais! Demais! Qual era o nome do goleiro do Santos que tava com uma camisa vermelha? Fábio Costa. Eu esqueci. Fábio Costa, Fábio Costa. Eu até falei, meu, pra que você usa uma camisa vermelha pra chamar atenção? Porque o Ronaldo, ele tava, assim, com a bola. E aí, ele viu um vulto, assim, uma coisa meio vermelha, e ele viu que o goleiro tava adiantado. Ele só olhou e bateu, entendeu? Tiro e queda, né? A bola entrou. Ronaldo! Ronaldo! É o fenômeno do Corinthians! Olha só, pessoal, o papo tá tão bom. que não cabe num programa só. Semana que vem, tem mais desse encontro improvável. E eu já adianto, que os nossos convidados vão demonstrar todos os seus dotes musicais, mas sem sair do futebol. Valeu, Chico! Morumbi é uma pequena extensão da nossa casa. O Itaquerão eu quase não conheço, pra falar a verdade, pra você. Mas... Não é uma pensão que não para. É... Não é uma pensão que não para. É... É... E aí Legenda Adriana Zanotto